Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Estamos aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, com muita alegria nessa segunda-feira, dia em que nós rezamos aqui no Santuário do Pai das Misericórdias. Logo em seguida, nós temos a Santa Missa, rezando pelas famílias. Nós já começamos o terço rezando pelas nossas famílias. Se você está em casa, tem alguém aí pertinho de você, não perca tempo, convide quem está em casa. Diga assim, olha, a Dani Miranda e o Diácono Elson estão lá chamando para rezar o terço. Aí você diz, não sou nem eu que estou chamando não, é eles que estão chamando lá, né Diácono? Vamos chamar esse povo de Deus para rezar o terço. É isso mesmo. No diário de Santa Faustina, Jesus diz a ela que quando soarem os sinos, às três horas da tarde, é hora de nós mergulharmos profundamente na misericórdia dele. Então é o convite que Jesus faz. Aqui na Canção Nova, todos os dias, às quinze horas, nos diversos departamentos que nós temos, sempre alguém fica responsável de tocar o sino. É a hora do meio da tarde, talvez com muitos serviços, com tantas coisas para serem feitas, mas é a pausa restauradora para nós nos aproximarmos da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e clamarmos a misericórdia. Você que faz isso nessa hora conosco, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. É bom estarmos unidos pedindo a misericórdia do Senhor. É muito bom mesmo. É verdade, aqui na Canção Nova, em cada setor tem alguém lá batendo o sino e eu quero aproveitar e mandar um abraço para cada uma dessas pessoas, mas eu mando um abraço muito especial para a Vilma. Ela trabalha lá no nosso departamento de marketing, o local onde eu trabalho. E lá no departamento, todos os dias, às três horas da tarde, ela bate o sino, chama todo mundo e vamos rezar o texto da misericórdia. Esses dias, ela está se recuperando de uma cirurgia que ela fez e eu já apresento a vida dela aqui na gota da misericórdia, diante de Jesus misericordioso, pedindo essa oração desde já. A cada um que é anunciador da misericórdia. Muitas pessoas se encontram na igreja para rezar, muitas pessoas se unem em diversos lugares. Né, Diácono? Eu fui em missão há um tempo atrás, lá em Parintins, no Amazonas, e lá tem um grupo de pessoas que vão para a catedral. Lá na catedral, licença, aproveito e mando um abraço para a Tia Selica, para todo mundo que organiza um texto da misericórdia, lá em Parintins, abraço apertado também, o Padre Rui que está sempre em missão, saindo por aquele Amazonas todo, levando a misericórdia de Deus. É muito bom saber que não só nós estamos aqui rezando, mas o mundo todo nessa hora. É uma hora de muitas graças, é uma hora em que nós podemos parar e estar diante da misericórdia do Senhor. E como é bom estar reunido para rezar. Exatamente. Estamos nós aqui com muitas pessoas que já estão no Santuário do Pai das Misericórdias, que é pessoas que vieram para rezar, o texto da misericórdia também, para participarem da Santa Missa, como você mencionou, que toda segunda-feira nós rezamos pela família. Quero acolher com muita alegria, Dani, uma romaria do Rio Grande do Sul, quem trouxe essa romaria, está escrito aqui a Tia Neuza e a Mônica, 36 pessoas, eu peço que erguem as mãos. Bem-vindos. Também está no meio de nós o Israel, ele é membro da comunidade Canção Nova, segundo ela, está fazendo aniversário hoje. Meus parabéns, rezamos o texto por você. Deus abençoe. E tantas outras pessoas que estão conosco, né Dani? Isso mesmo. Sejam todos bem-vindos. Muitas pessoas que nos estão acompanhando também, através do Canção Nova Play. Muitas pessoas, neste horário das 15 horas, não têm oportunidade de rezar o texto, porque estão no trabalho, ou têm algum compromisso, é o horário do médico, é o horário de buscar criança na escola. Não sei. Cada um tem a sua realidade. E eu já recebi vários testemunhos de pessoas que estão acessando, lá no YouTube, youtube.com.br Canção Nova Play. Procura Terço da Misericórdia. Com a data, tem vários, todos os dias que nós rezamos aqui, e pode acompanhar a reprise lá. Que bom que muitas pessoas têm testemunhado que através deste momento também, através do Canção Nova Play, tem feito o seu encontro com a misericórdia de Deus. Isso é muito bom. Diácono, vamos então para o nosso momento de meditar o Diário de Santa Faustina. Claro. Quem está em casa sabe que pode entrar em contato conosco através das nossas redes sociais, através do Facebook, Terço da Misericórdia CN. Pode entrar em contato conosco através do nosso telefone, 12-31-86-2600. Enviar o seu testemunho, o seu pedido de oração, também para terço da misericórdia, arroba canção nova.com, que é o nosso e-mail. Você envia um e-mail para nós com o seu pedido, com o seu testemunho, e nós vamos receber com muito carinho aqui. Opa, caiu aqui. Hoje, o número que nós vamos meditar é o 866, do Diário de Santa Faustina. 866, você pode pegar aí na sua casa, para juntos meditarmos no Diário de Santa Faustina. Durante as vésperas, ouvi estas palavras. Minha filha, desejo descansar no teu coração, pois muitas almas expulsaram-me hoje de seus corações, e senti uma tristeza mortal. Minha filha, você pode também dizer meu filho, desejo descansar no teu coração. É o Senhor que, como nós escutamos também no livro do Apocalipse, Ele que está à porta, batendo em cada um. aí no coração de cada um, melhor dizendo, pedindo um espaço para Ele entrar, para Ele cear, ficar conosco. E hoje o Senhor está batendo no teu coração, como Ele bate no meu coração, Ele deseja entrar aí, ficar com você, ficar comigo, porque Ele diz que muitas almas não querem acolhê-Lo. Nós não queremos ser indiferentes ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos acolher Jesus. nós que buscamos viver a espiritualidade da misericórdia, a primeira coisa que nós precisamos diante dessa espiritualidade é acolher o Senhor que vem ao nosso encontro. O Senhor que vem oferecendo misericórdia. O Senhor que vem oferecendo um espaço, pedindo um espaço dentro de cada um de nós, para que Ele possa ficar comigo e com você. agora, nesta hora, não seja indiferente ao nosso Senhor Jesus Cristo, deixe que Ele descanse dentro do seu coração. Não seja como muitas pessoas que não querem saber de Jesus, que querem Jesus bem distante, porque acham que a palavra dEle é pesada demais, que a forma que Ele pede para viver não condiz com aquilo que a pessoa escolheu. Jesus é o Rei da misericórdia, mas para nós acolhermos essa misericórdia, é preciso que queiramos. Você quer a misericórdia? Eu quero a misericórdia. Então vamos deixar que Jesus hoje descanse dentro do nosso coração com a misericórdia dEle. Se você quiser até mesmo colocar a mão sobre o seu coração e dizer, Jesus, aqui no meu coração o Senhor pode descansar, aqui dentro de mim o Senhor tem espaço, porque eu quero acolher sim a misericórdia do Senhor, por aqueles que não acolhem, por aqueles que não querem. Nesta tarde, Senhor, nessa segunda-feira, eu quero sim a sua misericórdia. Não pode entrar com a sua misericórdia. Amém. Amém. Pode entrar, Senhor Jesus, em nosso coração. Amém. Vamos apresentando os nossos pedidos, vamos apresentando as nossas intenções, aquilo que vocês vieram trazer, aquilo que está no coração de cada um de nós. Eu quero apresentar aqui, pede oração por todos que participam do grupo Caminhando com Maria em Coqueiro Seco, Alagoas. Também pedindo por Luiz Cavalcante, pedindo a Jesus misericordioso. E eu tenho aqui um testemunho que é da Ana Amélia. Ela é de Colatina. Está aqui presente, Ana Amélia? Aqui. Obrigada, Ana Amélia. Posso ler? Ela trouxe para nós também o testemunho dizendo assim, Estar aqui hoje é prova da verdadeira misericórdia de Deus na minha vida. Conheci a Canção Nova com minha família em 2005, mas me tornei sócia e me apaixonei por essa obra de Deus a partir de junho de 2014, quando tive um AVC hemorrágico. Passei por duas embolizações cirúrgicas craniana e entre idas e vindas um mês na UTI. Meu Deus do céu! Este tempo comecei a assistir diariamente a programação que me fortalecia espiritualmente para as batalhas. Sou testemunha da importância desta obra principalmente para os acamados, hospitalizados, depressivos que buscam o fortalecimento da fé sendo animados na força de Deus através da oração do terço, da palavra de Deus, sorrindo para a vida. Em junho de 2015, ainda muito debilitada devido ao AVC, após uma cirurgia de emergência no intestino, fui diagnosticada com câncer e encaminhada com urgência para iniciar a quimioterapia. Ficava internada para o procedimento de várias sessões. Mesmo fraca, debilitada, enjoo, dores musculares, rezava o terço da misericórdia e com a sagrada comunhão, chamava a Jesus misericordioso, pedi e clamava a Jesus misericordioso a minha cura. Em novembro de 2015, terminei o tratamento e com o novo exame estou curada para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pelo seu testemunho, um testemunho vivo. Vamos aplaudir a misericórdia de Deus? louvado seja Deus. Muito obrigada por vir testemunhar a graça de Deus na sua vida. E de fato, a canção nova quer ser para você que está em casa. Essa companhia quer te ajudar nesses momentos de dificuldade, no momento em que a fé fica vacilando pelas dificuldades que nós temos. Mas nesse momento nós queremos chegar com uma palavra de encorajamento, de esperança, de alegria para que você possa conseguir superar as dificuldades da nossa vida. Uns enfrentam câncer, outros a depressão, outros com saúde boa, mas com problemas familiares. Cada um tem a sua dificuldade, mas a graça de Deus vem auxílio em todos. O Senhor quer morar no nosso coração. Essa é uma certeza que nós temos nesse dia de hoje. Com Ele morando dentro do nosso coração, tudo nós podemos superar, é verdade ou não é? É isso mesmo. Ela junto com o testemunho trouxe também um generoso para contribuir no nosso projeto da Emi Almas. Graças a Deus alcançamos 44% do projeto da Emi Almas esse mês de abril. Ela já é sócia, é isso, né? E mesmo assim trouxe o generoso para dizer que esta obra não pode parar porque ela anuncia a palavra de Deus, a misericórdia. E é isso mesmo, Dani. Tantas pessoas acompanham o texto da misericórdia nos hospitais. Rezam conosco. Então, a força de Jesus chegando em tantos lugares, principalmente nestes onde as pessoas estão um pouco mais fragilizadas, debilitadas, mas a misericórdia, a graça de Deus pela Canção Nova está chegando em muitos lugares. Então, muito obrigado a você que contribui com essa obra. É isso mesmo. Vocês que estão aqui, quero convidar a ficar de pé, a estender as suas mãos em direção ao Sacrário, em direção ao Pai das Misericórdias, pedindo que nesta hora de tanta graça, que é a hora da misericórdia, apresentando os seus pedidos, o que você trouxe, muitos vieram de longe, outros vieram de bem perto, outros moram aqui na cidade, outros vieram de tão longe, apresente a Jesus agora a sua intenção, o seu pedido. Você que está em casa também, levanta bem alto a sua mão, apresente a Deus as suas intenções, na certeza de que Ele quer habitar no nosso coração. Ele sabe de tudo, mas para nós é importante falar a Jesus o que Ele, aquilo que nós precisamos. Ele mesmo diz, o que queres que eu te faça? É isso que Jesus te pergunta hoje, o que queres que eu te faça? E é isso que nós apresentamos agora, nós apresentamos os enfermos, nós apresentamos aquelas pessoas mais sofridas, nós apresentamos as crianças de rua, em inúmeros semáforos neste Brasil, afora, nós queremos apresentar a Jesus misericordioso, as nossas famílias, aquelas famílias em desunião, onde não há diálogo, onde não há comunhão, nós pedimos a Jesus por todas as famílias nessa hora. Nós clamamos a Deus o Seu amor e a Sua misericórdia dentro da nossa casa, para que cada um de nós possa ser em casa um instrumento da misericórdia de Deus também. Nós apresentamos a nossa igreja, apresentamos nossos bispos. Nós queremos colocar de maneira muito especial isso mesmo, Dani, os nossos bispos que estão em assembleia e em aparecida, unimos a igreja do Brasil pedindo a inspiração, a graça de Deus sobre todos os nossos pastores. Isso mesmo. Tem mais pedido, Diaco? Quero colocar a cirurgia do Enzo Gabriel de cinco meses. Ele nasceu com os dois pés tortos, então é uma cirurgia que fala no dia 28 do 4, nós colocamos o Enzo. Oração para o Pedro, de 16 anos, que está com diabetes. Também pela Margarete e família, são nossas irmãs de Fortaleza que estão nos acompanhando, e também o Roberto e família e a Carmen que pede o emprego. Nós queremos unir a todas as intenções que já foram apresentadas com essas, pedindo a misericórdia do Senhor. Amém. Nós apresentamos também os agonizantes desta hora, que são aqueles que Jesus disse que mais precisam de confiança na sua misericórdia, aqueles que menos têm confiança. Então nós pedimos a Jesus por todos os agonizantes desta hora. Nós iniciamos o nosso terço em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Senhor, nós suplicamos nesta hora a sua bênção sobre todas as famílias. Que a sua graça recaia sobre todos os lares, principalmente daqueles que nos acompanham neste momento. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Recebemos mais testemunho e nós queremos partilhar com você. Na certeza de que quando recebemos o testemunho aqui e você ouve, dentro do seu coração retoma a esperança também. Assim como essa pessoa conseguiu vencer, você também pode vencer. Nós recebemos da Maria de Fátima. Ela escreve para nós dizendo assim. Agradeço duas grandes bênçãos conseguidas através da oração frequente. Pedindo a intercessão de Maria e do Pai das Misericórdias. Sempre que posso, devido ao trabalho, acompanho o Terço da Misericórdia e Terço Mariano pela Canção Nova, às vezes de madrugada. Meu filho concluiu a faculdade de engenharia, uma grande graça. Minha filha passou para a residência de neurologia em um hospital público. Visto que é muito difícil, pois tem muitos concorrentes para apenas duas ou três vagas. Estava muito temerosa. Assistindo a Canção Nova, vi uma médica que trabalha no CTI, dando depoimento de uma pessoa que ia fazer uma prova para a residência. Estava com o mesmo temor de minha filha. E em se tratando de nosso país, pode ainda ter a reserva de vagas para aqueles que são os afiliados. Então ela disse para essa pessoa, tenha fé, pois o seu padrinho é o padrinho de todos os padrinhos. Relatei esse depoimento para minha filha e disse, estude, faça a sua parte, porque você vai passar na residência. Porque o seu padrinho também é o pai de todos os padrinhos. Minha filha passou e está fazendo residência em neurologia, em um hospital público, conforme seu sonho. Agradeço ao nosso pai misericordioso e a intercessão de nossa mãe santíssima. Jesus, eu confio em vós. Ela esteve aqui na sexta-feira passada. Nós falamos que íamos dar esse testemunho na segunda-feira. E eu ainda dizia para ela, então a sua filha vai ser justamente a médica dos filhos desse grande padrinho, né? A médica da misericórdia. Assim nós apresentamos. Nós vamos ficando por aqui, né Diácono? Exato, eu quero fazer um convite bem rápido. Segunda-feira próxima, às 15h30, será a minha primeira missa aqui no Santuário do Pai das Misericórdias. Então venha rezar o texto comigo e com a Dani. Depois já fica para a missa na segunda-feira. Rezarei para as famílias. Que coisa boa, vai ser maravilhoso. Você é o nosso convidado especial. Vamos ficar de pé, proclamando sempre a nossa confiança em Jesus. Amanhã, se Deus quiser, nós encontramos às 15h. Jesus, eu confio em vós. Viva Jesus! Viva! Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.